Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre Brave Nine ou Brown Dust, né? Vai depender de qual versão do jogo você tá olhando, né? Esse jogo aqui, o nome original dele é Brown Dust, né? Só que depois de um... esse jogo é um jogo antigo, já vai comemorar 5 anos de servidor global. O servidor coreano já tem 6 anos pra cima, né? Tem mais de 6 anos. E na Coreia o jogo se chama Brown Dust. No global ele lançou como Brown Dust, só que em algum momento, depois de um ano, dois anos de lançamento, eles mudaram pra Brave Nine, né? Só que agora eles estão querendo lançar a versão NFT desse jogo aqui e eu acredito que ela vai ser lançada como Brown Dust, né? Então, é por isso que eu vou falar aqui, Brown Dust e Brave Nine. São os dois nomes dos jogos, né? Brave Nine é a versão que não é... que não vai ter NFT, né? A versão global normal do jogo. E o Brown Dust provavelmente vai ser chamado, né? A versão NFT do jogo vai estar com esse nome. Mas qual o intuito desse vídeo aqui? É ajudar os novos jogadores, né? Quando você começa, é muito importante você focar nos bonecos certos, né? E hoje, pra não ser um vídeo muito grande, eu vou falar só sobre, praticamente, sobre a Jump Start Quest. Que é essa quest aqui, Jump Start Quest. Eu não sei se o servidor NFT vai ter essa quest, porque ele dá muito recurso. Não dá nada de NFT aqui. Não tem nada de NFT no jogo ainda. O update que vai introduzir a mecânica NFT no jogo vai ser feito esse mês, em maio. Então, em maio vai entrar a mecânica NFT, porque são os heróis míticos e as novas runas. Esse modo ainda não tem no jogo, né? No jogo normal. Mas esse mês, ele vai entrar. Assim que entrar, eu vou poder dar dicas, né? O que eu sei, pra galera que tá aí pelo NFT, o que eu sei é que vai dar pra farmar free-to-play, né? Você só vai precisar de estamina. Como que eles falaram que vai ser o farm dos heróis míticos e das novas runas, né? Tudo com estamina. Você farmando runa normal, você vai conseguir pegar as runas NFT. Você fazendo o PVE do jogo, modo campanha, fazendo o Evil Castle. Fazendo tudo que é PVE do jogo aqui, Crystal Cave. Tudo que é PVE vai dar... Vai ter chance de dropar os negócios NFT, os materiais NFT que você troca pelas runas ou pelos heróis, né? E no PVP também, de acordo com o ranking de cada PVP, né? De cada arena. Tem a arena normal, tem a novice arena, tem a arena mundial e tem a arena... Essa arena aqui é a RTA, né? Arena em tempo real. PVP em tempo real. Então, você tem quatro arenas diferentes. O ranqueamento, cada arena tem um top 100 diferente, né? Você ganha recursos diferentes. E aqui, você vai farmar também materiais NFT, dependendo da sua colocação. Mas aqui, não precisa ser muito forte, né? O foco principal, eu acredito, não vai ser no PVP para você farmar o NFT. Isso que é o meu pé atrás com o NFT. Porque se você farmar muito NFT de graça, ele vai desvalorizar rápido, né? Então, vamos ver como é que vai ser o sistema. Se vai ser fácil de pegar ou não, né? Porque se for muito fácil de pegar... Não sei se vai durar muito tempo o NFT desse jogo, não. Mas, enfim. Vamos ao vídeo. Já enrolei bastante aqui, já falei bastante coisa. O que que acontece? Novos jogadores. Outra coisa. Eu não sei se vai ter o modo, o Surprise, né? Por que que não... Não tá deixando eu ver o Surprise, cara. Aqui. Eu não sei se vai ter esse modo no NFT. Espero que tenha. Porque aqui também dá muito recurso. Né? Aqui você ganha personagem quatro estrela, quatro estrela, quatro estrela. Runa lendária. Tiro. Tiro normal, né? Mais um na lendária. Ganha muita coisa aqui. Isso aqui é só fazendo os logins diários. Fazendo as quests diárias. As quests diárias são bem rapidinhas de fazer nesse jogo. É bem fácil, né? Você ganha muito recurso pra evoluir a sua conta, né? Isso aqui é importante também. São 90 tiros normais. 30 tiros lendários. Muita Ancient Coins. Soul Peace. Muito livro. Aqui são nove. São 18 livros. Então você pode botar dois personagens cinco estrelas mais nove, né? Já é um... Cara, é muito recurso que o jogo dá. Não sei se no servidor NFT vai ter isso aqui. Porque, né? É muito recurso. Muito recurso mesmo. Mas quem tá começando agora no servidor normal. Quiser jogar no servidor normal antes de começar o NFT. Porque o NFT ainda não abriu, né? Deve abrir lá pra mês 8. Não sei. Quando é que eles vão liberar o servidor NFT. Não deram uma data ainda. Mas vamos falar sobre a Jump Start Quest. A ideia é ser bem rápido, né? Se eu começasse hoje no jogo, quais heróis eu pegaria aqui, né? Aqui, logo na primeira Quest, você já pega um suporte. Quatro estrelas. Aqui eu pegaria a Seres. Beleza? A Seres aqui dessa lista é muito boa. A Seres e a Isabel. São os dois melhores suportes aqui dessa lista. Então eu pegaria primeiro a Seres. Vamos... Sem enrolação. Aqui eu pegaria... Pensando no PVE, eu pegaria a Hell. A Hell ajuda bastante no PVE do jogo no início. Mas os outros dois focos aqui seriam a Zarka e Esther. Eles são mais pra Boys. São mais pra Boys. Em algum momento você vai ter que buildar os dois. Mas como eles são quatro estrelas, é fácil de buildar. Eu pegaria a Hell, porque a Hell no PVE, ela é maravilhosa. Ela carrega muito bem na história do jogo. Próximo aqui. Aqui já é um herói cinco estrelas. Guerreiro. Herói cinco estrelas, guerreiro. Quem eu pegaria aqui dessa lista, cara? Ou a Dalvi ou o Jin. Ou a Dalvi ou o Jin. O Sigmund também seria a terceira opção. Também é interessante. Mas a Dalvi e o Jin são os melhores. Eu acho que aqui... Eu iria de Dalvi. A Dalvi é um... É muito DPS. Ela é matadora. O Jin é mais tanque. Ele mata os inimigos no counter. E a Dalvi, ela é DPS mesmo. Dá dano bruto. E eu iria de Dalvi aqui. Nessa primeira opção, eu iria de Dalvi. Vamos lá. Próximo. Isso aqui é um companheiro cinco estrelas. Você escolhe um companheiro cinco estrelas qualquer. Vamos explicar rapidamente como é que é... Para que serve o companheiro, né? Você tem o herói normal. A Dalvi, por exemplo, é o herói normal. E você vem aqui, ó. Companion. Ela tem um companheiro. Para você poder maximizar ela, que é mais quinze o nível máximo, você tem que pegar cinco companheiros. Cinco cópias. Porque você consegue upar o personagem normalmente, né? Só tendo o personagem, você consegue upar ele até mais dez. E do mais dez até o mais quinze, você precisa de cinco companheiros. Então, se você, vamos supor, ah, peguei a Dalvi lá. Tô com ela mais zero. Consegui cinco companheiros da Dalvi. Aí você já bota ela mais cinco logo de cara, com os cinco companheiros, né? Aí depois, até o mais quinze, você vai precisar usar livros ou cópias do... Livros cinco estrelas ou cópias do herói, né? Para botar lá mais quinze. No caso, mais quatorze. E o último nível, você bota usando os equipamentos. Todos os heróis têm os equipamentos aqui, que você precisa pegar a arma, a armadura e o amuleto. Botando esses três equipamentos mais dez, você ganha um ponto aqui de skill. Então, você consegue... Como é que você upa os heróis, né? Do mais zero até o mais nove, você bota ou livros ou cópias do herói. Então, para botar um ponto mais dez, você precisa das três armas, soul gears, né? Mais dez. Aí você ganha um pontinho aqui. E os outros cinco pontos são com companheiros, né? E lembrando que nem todos os heróis têm companions, né? Então, quem não tem companion só vai até mais dez. E são os heróis que não vale a pena ser upado. Por exemplo, ó... Wilhelmina não tem companion. Você vai vir aqui e ela só vai até mais dez. Então, não vale a pena upar lixo, por enquanto, né? Anastasia também só vai até mais dez. Não tem companion. Então, não vale a pena upar. Agora, um negócio que é legal desse jogo... É que eles estão sempre retrabalhando os heróis. Então, hoje alguém que é lixo pode ser super meta amanhã. Exemplo vivo aqui, Dalvin. Quando o jogo lançou, a Dalvin era o pior guerreiro do jogo. Pior. Aí, ela ganhou a versão mais quinze dela. Ela ficou no meta, assim, por mó tempão. A versão mais quinze dela estava bem roubada. E, recentemente, ela foi retrabalhada. A versão mais quinze dela teve um rework. Eles ajustaram as skills dela e ela voltou a ficar forte. Então, heróis aqui. Eleonor também era horrível. Hoje é forte. Então, esse jogo eles estão sempre retrabalhando os heróis. E tem que ficar de olho que o meta sempre muda. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Guerreiro quatro estrelas. Quem eu recomendo aqui? Rydel. Dessas listas aqui, a Rydel é muito boa. Vamos para o próximo. Livro cinco estrelas. Beleza. Defender quatro estrelas. Defender quatro estrelas. Quem eu pegaria aqui? Iris. Iris é God também. Vamos lá. Próximo. Agora já é o primeiro lendário. Primeiro personagem lendário. Você pode escolher ou um desses cinco. Ou um desses dois. Ou um desses dois. Você... No caso, você vai escolher três heróis lendários durante a Jumpstart Quest. Né? Ou você vai pegar o Velfron ou a Mammonir. Ou o Seto ou o Belief. Aí aqui. Ou o Granhilder. Alec. Raftia. Angélica. E Nathars. Então, você tem três legendas dentre todos esses. O primeiro legend que eu recomendo pegar para um jogador novo é o Seto. Entre Belief e Seto. Eu prefiro o Seto porque ele vai te carregar muito na história. Ele é muito quebrado na história. E você vai avançando na história rápido. No PVA rápido. Você vai pegar muito recurso para evoluir a conta. A Belief, ela é mais um suporte. Ela é um suporte, né? Mas ela é mais focada no PVP. Porque ela é um suporte, que ela dá um buff nos teus aliados. Quando eles morrem, ele vira uma caveirinha. E essa caveira, quando recebe um dano, ela dá um dano, um reflect muito alto. Então, é capaz de... Quase sempre, ela mata quem está atacando ela. Então, ela é mais um boneco chato para PVP. Para você meio que, né? Fazer o teu adversário se autodestruir. Mas, como novo jogador, quem quer ruxar rápido é o Seto, cara. Eu não escolheria a Belief, não. Se eu começasse do zero hoje, escolheria primeiro Legend como Seto. A próxima. Mais um herói 4 estrelas aqui, guerreiro. A gente já pegou a Raidle. 9 estrelas. Né? Agora nós vamos pegar a Orienne para matar boys. Orienne vai ser muito interessante para matar boys. Então, primeiro Raidle, depois Orienne. Mais um Defender 4 estrelas. A gente pegou a Iris primeiro. Agora a gente vai pegar o Britton. Britton também é muito bom. E aqui é para escolher... Isso aqui é como se fosse um Companion gratuito de 5 estrelas. Né? Que você usa esses presentes para pegar o Companion. A gente parou no 11. Vou mostrar rapidão para não ficar meio... Você vem aqui, Fate. Por exemplo aqui, ó. Esse é um Companion 5 estrelas. Você vai pegar 500 bagulhinho daquele ali. Né? 500 negócio de afinidade. Aí você vai usar os 500 aqui. É que eu não tenho, né? Você vai usar os 500. E você pega um Companion gratuito. Então você tem... Como é que você pega os Companions? Você pega atirando. Ou você consegue pegar uma cópia de todos os Companions do jogo por afinidade. Você vai farmando as Quests normais, né? As Quests diárias. Você vai pegando um pouquinho de afinidade todo dia. Você pode escolher o Companion, né? Depois que você junta os 500 pontos, você escolhe qual Companion você vai querer pegar. Você só pode pegar uma cópia de cada Companion por afinidade. Então você só precisa atirar para pegar 4 cópias, né? As outras... A outra cópia você pega de graça no sistema de afinidade. Então vamos voltar aqui. 12. Guerreiro 5 estrelas. Oh! Defender 5 estrelas. Defender 5 estrelas, cara. A Kauli voltou no meta recentemente. Ela foi retrabalhada. Ela está bem interessante, cara. Agora ela dá um Reflect bem interessante. Quando ela está mais 15, ela dá 300% de Reflect. Não precisa ser mais 15, não, né? Mais 14. Quando ela está mais 14, ela dá 300% de Reflect. Com 100% de chance crítico, né? Então ela está bem interessante hoje. Porque ela foi retrabalhada e o HP dela máximo aumentou para caramba, né? Está vendo? Ela está com 65 mil de vida máxima base. Você usando as runas, ela vai para tipo 150 com tranquilidade, né? Dá para botar ela 150 mil de HP, que é bastante HP. Né? Kauli. Será que eu iria de Kauli, cara? Porque olhando esses heróis aqui, a Kauli mesmo é a melhor opção, cara. Quer ser? É para matar boys. A Cecília é situacional no PVP. Também é um tanque muito bom. Zenith, você tem que ter um time bem focado para ela rodar bem. Ela é um personagem que quando o cara ataca ela, ele recebe um counter de... De... Concerted Fire, né? Concerted Fire, como é que é? É o contrário do Taunt. O Taunt, o cara levanta o Taunt e força os inimigos a atacar ele. O Concerted Fire é um Taunt que você joga no teu adversário. Eu quero focar aquele personagem ali do cara. Então eu quero que todo mundo foque, Concerted Fire que é o nome, foque naquele alvo. Então ela é um tanque que quando o inimigo ataca ela, ele recebe esse debuff do Concerted Fire. E todo mundo do seu time vai atacar aquele personagem específico. Ela é um personagem que tem que saber usar, né? E eu não recomendo para novato não. Mas ela é interessante também. Ela não é ruim. Eu iria de Kauli aqui como primeiro tanque. Ela está bem roubadinha depois do rework. Vamos lá, mais um mago 4 estrelas. Já pegamos a Hell. Agora pega o Zarka. Zarka para matar a boss. Vamos lá. Segundo lendário. Eis a questão aqui. Segundo lendário. Quem eu pegaria, cara? Eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida. Aqui, entre Velforn e Mamonair, eu iria de Mamonair. Que eu acho que é tranquilo essa resposta. Agora, esses 5 aqui, eu fico na dúvida. Eu não sei se eu pegaria a Raftia. Angélica. Todos aqui são bons, cara. Todos são bons. Mas eu acho que hoje, eu pegaria a Raftia. Do lado de cá. Então, eu pegaria esse como segundo Legend. Eu pegaria o lado de cá. Eu pegaria a Raftia. Porque ela é um suporte. Ela é bem interessante. Quando fica mais 15. Ela dá um buffzinho muito bom. Que segura o teu time por 12 rodadas ali. Ela é bem interessante mesmo. Para segurar o early game da luta, né? Acho que eu iria de Raftia. Como o segundo lendário. Round 15. Mais um suporte. 4 estrelas. Já pegamos a Seres. Agora pega a Isabel. Sem dúvida aqui. Suporte 5 estrelas. Aqui não tem mais 15. Não tem mais 15. Essa tem mais 15. Essa aqui também. Eu iria aqui de Verônia. Verônia. Miquelia também tem mais 15. Mas aqui o suporte que eu pegaria é Verônia. Porque eu já estou pensando no time que eu vou montar. Né? Usando os heróis aqui. Mais um guerreiro 4 estrelas. A gente pegou o Raidle. A gente pegou o Raidle. A gente pegou o Oriene. Agora. Quem é que eu pegaria? É. Seria um personagem só para segurar mesmo. Porque não tem por que upar. Essas duas. Beleza. Você vai upar. Mas o resto. Aqui eu ficaria... Eu acho que eu pegaria Eurang. Cara. Eurang. Eurang ela é situacional. Comparado com os outros guerreiros aqui. Eu acho que é mais fácil a gente usar uma Eurang. Eu pegaria Eurang aqui. Como terceiro guerreiro 4 estrelas. Agora Mago 5 estrelas. Mago 5 estrelas. Hum. Cara. Eu... Ultimamente eu não estou usando muito Mago não. Eu estou usando mais Guerreiro. E eu montaria uma Comp Guerreiro, né? Como iniciante. Então. Pensando nisso. Eu pegaria um Mago bom para a Boys. Catarina. Os Magos bons para a Boys é Catarina. Ai. Valtor. Wester. Só que o Wester não precisa ser mais 9. O Wester mais 2. Eu acho que ele já resolve. Situação para a Boys. Ai. Mais 10. Eu acho que ela é interessante. Ai. Mais 10. Isso é interessante. E a Catarina tem que ser mais 15. Mais 15 não. Mais 14. Vai ficar bem roubada para a Boys também. Eu pegaria a Catarina aqui como Mago 5 estrelas. Pensando em Boys. Catarina. Defender 4 estrelas. Primeiro a gente pegou a Iris. Agora a gente pega... Belasair ou Ayan. Eu vou pegar a Belasair, cara. Belasair também é boa para matar a Boys. Né? A Ayan é só para quem for usar ela no... Na Arena dos Nubinhos. Mas... Como ela é... Precisa de uma carta específica para rodar bem na Arena dos Nubinhos. Eu iria de Belasair. Meu time da Arena dos Nubinhos também seria focado em Guerreiro. Então Belasair para matar a Boys. Aqui é... Ancient Coin. Ancient Coin você usa para trocar por heróis lendários. Ou para o livro de herói lendário. Ou por equipamento de herói lendário. Então Beleza. Ancient Coin. Fácil. Mais um Compagnon 5 estrelas. A sua escolha. Então você já tem 3 Compagnon 5 estrelas. 2 que você pode escolher nesse ticket. E 1 que você pode escolher doando os materiais lá. Para pegar a terceira cópia. Então já são 3 Compagnons de algum herói 5 estrelas. Você já tem garantido aqui. Esse aqui ó. É Compagnon de herói lendário. Então da mesma forma. Você vai pegar os 500... Os 500 tiquetezinhos. E vai trocar por um Compagnon de herói lendário. Então aqui. Chegando aqui. A gente já tem 2 heróis lendários. O... O Seto e a Raftia. Você vai ter que escolher o Compagnon de um dos dois. Eu escolheria o do Seto. O Seto é bom ruxar ele para mais 12. Depois que você ruxou o Seto mais 12. Você pode ruxar. Focar na Raftia mais 15. Então eu pegaria primeiro o Seto mais 12 aqui. Que ele no início. Ele vai ser mais roubado. Do que a Raftia. E como mais 12 é mais fácil de pegar. Então. Você já pega ele mais 9. Aqui você pega um Compagnon. E já bota ele mais 10. Você só vai precisar de mais 2 Compagnons. Ou upar todos os itens do... O equipamento do Seto até mais 10. Você já bota ele mais 11. E precisa de mais um Compagnon. Então tranquilo. Vamos lá. 23. Livro lendário. Esse livro lendário. É para você upar o boneco lendário. De mais 0 até mais 9. Como você pegou a Raftia. E o Seto. Já estão mais 9. Esse livro não vai prestar para eles. Não vai servir para nada. Mas isso aqui vai ser para algum outro lendário. Que você pegue no tiro. Né. Ah. Eu vou upar outro lendário aqui. Para mais 9. Então você já vai ter o livro. Pelo menos um livro aqui. Garantido. Né. Olha lá. Mais um Compagnon 5 estrelas. Então já são 4 Compagnons 5 estrelas. Legend Booster. Isso aqui é para você aumentar a estrela do herói. Você pode botar um herói até 6 estrelas. É o máximo. Aí depois que você bota o herói 6 estrelas. Você usa esse Legend Booster aqui. Né. No caso Legend Booster para herói lendário. Você vai botar uma estrela extra. Você pode botar até 6 estrelas extras em cada herói. Então você precisa de 6 Legend Booster para botar um herói lendário 12 estrelas. Você precisa de 6 Booster 5 star. Né. Para botar um herói 5 estrelas. Até 12 estrelas. E cada natureza de herói tem o teu booster. Booster de herói nat 3. Booster de herói nat 4. Nat 5. E lendário. Quando eu falo nat 3, nat 4, nat 5 e lendário. É a natureza do herói. Quando você pega ele. Ele vem naturalmente o que? Então se ele vem 3 estrelas. Quando você é sumona. Ele é um nat 3. Se ele vem 4 estrelas. É um nat 4. Se ele vem 5 estrelas. É um nat 5. Se ele vem lendário. É lendário. Né. 6 estrelas. Acho que o lendário já vem 6 estrelas. De cara. Enfim. Mais um Gift de Companion. Então esse aqui é o quinto Companion que a gente consegue pegar. Só que. Se você pegou. Se você escolheu o presente de um Companion. Você vai ter que escolher o presente de outro Companion agora. Você só pode pegar um Companion. De cada personagem. Pelos presentes. Né. Então é o quinto Companion que o jogo dá de graça. Só que. Você tem que escolher um outro. Diferente. Né. Se você escolheu os 4 primeiros. O mesmo Companion. Tem que escolher um Companion diferente agora. Mas. Aqui é pedaço de livro lendário. Pedaço. De. Coisas. É. Quando você junta pedaço suficiente. Você troca. Por um. No caso aqui. Por um livro lendário. Aí tem de livro nat 5. Tem livro lendário. Tem de livro nat 4. Tem de herói. Então tem vários tipos de fragmentos aqui. Que a gente pode ir juntando. E ir trocando. Né. Lá. Livro de heróis 5 estrelas 3. Beleza. Então você tem 3 livros aqui de heróis 5 estrelas. Lá. Booster de heróis 5 estrelas. 3 booster. Então aqui você já consegue botar 3 estrelas. Em algum herói 5 estrelas a sua escolha. Mais legend booster. Beleza. Mais skill lendária. Ó. Terceiro lendário. Então a gente pegou. Certo. Depois a raftia. Agora pegaremos a mamonair. Mamonair aqui no terceiro herói lendário. 10 tiros lendário. Beleza. 3 mil tintas. Isso aqui é para você trocar por cartas. Isso aí a gente vai falar sobre isso mais para frente. O vídeo já está grande demais. Aqui é só para ficar o basicão da Jumpstart Quest. Lá. Booster de heróis 4 estrelas. Livro de heróis 4 estrelas. 9 vezes. Beleza. Toupice. Isso aqui é para sumonar os equipamentos dos heróis. Toupice você sumona equipamentos de herói. 3, 4 e 5 estrelas. Os heróis lendários. Só pode sumonar usando a Ancient Coin. Runa de dano. De ataque. Runa de ataque. 6 estrelas. Épica. Beleza. Runa. Isso aqui é para você trocar o substatus da runa. Lembrando que... Isso aqui é para trocar o substatus da runa. Você vai guardar. Tudo que for rune e bead você guarda. Você vai guardar. E em algum momento você vai utilizar. Quando eu for falar de runa. Eu vou explicar mais sobre rune beads. Olha lá. Ancient Coin. Como eu falei. Para utilizar. Ou você pega o herói lendário. Ou você pega equipamento do herói lendário. Ou você pode pegar livros. Para upar os heróis lendários também. Mais uma rune bead. Estamina. 20 mil estamina. Mais 5 livros. Não. 3 livros de heróis 5 estrelas. Mais um livro lendário. Mais booster de heróis 5 estrelas. Mais 10 mil de estamina. 10 mil de gold. 10 milhões de gold. Mais tinta. Vou pegar uma carta. Mais rune bead. Diamante 900. Mais livro. De 5 estrelas. Mais Ancient Coin. Booster. Tranquilo. Runa de HP. Livro lendário. 10 mil de estamina. 10 mil de estamina. Summonar armas. Legend Soul Refiner. Vou falar sobre isso também. Isso aqui está relacionado aos equipamentos. Eu sei refinar os equipamentos. Legend rune beads. 10 mil milhões de gold. E o último herói lendário aqui. Eu peguei o Ledacard para boys. Esses heróis aqui. Eu não tenho muita noção. Porque eles entraram. Já tem um tempo. Mas para mim é recente. Porque como eu parei de jogar o jogo. Fiquei muito tempo sem jogar o jogo. Então para mim todos os heróis aqui são novos. Eu não sei muito bem dos esquemas deles. Mas eu sei que o Ledacard. Ele é bem roubado para boys. Então eu pegaria o Ledacard aqui mais 9. Para te carregar nos boys. Vai precisar de bastante dano em boys. Que dá muito recurso. Então quanto mais recurso você conseguir. Rápido melhor né. Então eu pegaria aqui o Ledacard. Beleza. E acabou. Jump Start Quest. Eu fiz bem ruchadão né. Só para explicar o básico. O que eu pegaria. E o que que eu focaria. Depois de pegar tudo isso aqui. Qual o time que eu focaria. Vou falar rapidamente. É claro que cada quest aqui. Tem outras recompensas também. Que eu pulei tudo. Mas tipo. Está vendo aqui. Quastar Booster. Cristal. Isso aqui você usa para fazer o Awakening dos heróis. Estrela. Que você usa para aumentar o número de estrelas dos heróis. Isso aqui é para dar XP. Então você ganha muito recurso. Né. Muito recurso na conta. Eu só falei sobre os heróis. Para não ficar um vídeo muito grande. Já está grande. Eu não queria que ficasse maior ainda né. Então. Quais os heróis que eu montaria. No início. Eu vou mudar aqui para a minha conta original agora. Cadê. Fap. Beleza. Vamos mudar para a nossa conta original. Para ficar mais fácil. Porque eu já mostro. Os meus recursos né. Então. Quais são os times que eu montaria aqui. Primeiro a Nova. Essa arena. Vou falar rapidão sobre cada arena né. Arena mundial. Tipo. Não faz mais sentido a arena mundial. Porque o que acontece. Antigamente. Esse jogo. Ele tinha um servidor coreano. Seis meses depois. Abriu o servidor asiático. Servidor japonês. Seis meses depois. Abriu o servidor. Chamado global né. Que é o europeu. Norte americano. Então. Tinha esses. Cinco servidores. Talvez. Tivesse mais servidores. Eu não. 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 Lembro de quantos servidores. Ao todo tinham. Mas. Vamos. Manter nesses cinco aí. O servidor original. Coreano. Seis meses depois. Asiático. Japonês. E seis meses depois. Global. Europeu. Norte americano né. Então. Tinha essa arena. World arena. Que era a arena que você. Todos os servidores. Batalhavam. Entre si. Né. Só que não faz mais sentido. Porque. Recentemente. Recentemente. Deve ter o que? Um ano. Eles juntaram. Todos os servidores. Em um servidor só. Então. Essa world arena. Seria a mesma coisa que a arena. Né. Que. Antigamente. Tinha os servidores. Diferenciados. Aí. Como eles juntaram tudo. Não faz muito sentido né. Só que qual é a diferença da world arena. Para a arena normal né. Na arena. No world arena. Você não pode usar nenhum herói lendário. Antigamente. Você podia usar. Só três heróis lendários. Na arena mundial. Hoje em dia. Você não pode usar nenhum lendário. Então. Você tem que usar. E tem. Tem que usar. Herói. Cinco estrelas. E quatro estrelas. Ele fala aqui. Formação. Vamos ver. Não fala né. Se eu tentar botar. Um herói. Um herói. Cinco estrelas aqui. Olha lá. Você só pode usar. Seis heróis. Cinco estrelas. E os outros três. Tem que ser quatro estrelas. Então na arena mundial. Você é obrigado a usar. Três heróis. Quatro estrelas. E seis. Cinco estrelas. Então vamos. Ao meu time de arena mundial. Iris. A gente pega ela de graça. Está vendo. Ela roubada. Quatro estrelas. Eu uso ela até hoje. É. Karim. Karim. Não aparece. Como quatro estrelas. Para a gente pegar. Mas você pode upar ela. Tranquilamente. Né. Karim. É muito boa. Quatro estrelas. Eu recomendo todo mundo upar mais quinze. A Raidel. A gente conseguiu pegar a Raidel de graça lá. Mais nove. É só deixar ela mais quinze. A minha ainda está mais quatorze. Né. A Raidel. Quatro estrelas também. Está aqui no meu timinho. E o resto. Esses são meus três ou quatro estrelas. Que eu estou usando na arena mundial. E o resto. São cinco estrelas. A Verônica. A gente pegou. A Verônia. A Verônia. A gente pegou de graça. O Din. Ou a Dalvi. A gente pega de graça. Né. E aí você vai ter que pegar o resto. Que seria. Ah. Peguei a Dalvi. Você vai ter que correr atrás do Din. Atrás do Wain. E do Larx. Seria o time que eu montaria hoje. Para. Rua de arena. Vamos mostrar. A minha arena normal. Rapidamente. A minha arena normal. Pode usar. Personagens lendários. Não sei se é limitado. Mas eu acho que não tem limite não. Olha quem está aqui. O Ceto. A Raftia. Os dois. A Angélica. A Angélica. Eu upei ela do zero. Eu tinha a Raftia. Que eu peguei na Jump Start Quest. A Raftia. O Ceto. Eu peguei na Jump Start Quest também. E a Angélica. Eu acabei upando ela do zero. Ainda está mais dez. Estou tentando botar ela mais quinze. Então a minha arena normal. Eu estou usando três lendários. Três personagens lendários. E o resto. É a. Verônia. O Larx. O Jim. A Dalvi. E o Duane. Então você vê. Tem quatro. Tem. Seis heróis. Que eu uso. Nos dois modos. A Dalvi. O Duane. O Larx. O Jim. A Verônia. E a. Del Shahride. Né. De La Shine. Sei lá como é que é isso aí. Enfim. São os seis heróis. Que eu já uso. Em duas. Em duas arenas diferentes. Né. E eu estou bem posicionado nas duas. Né. Aqui eu estou diamante três. A minha pior. Colocação. É a arena normal. Que a arena normal. É a mais difícil realmente. Que a galera. Foca. Bem tryhard. Na arena normal. Na arena mundial. A gente está com dois mil e poucos diamantes. Né. Dois mil e poucos troféus. É que não dá para ver aqui agora. Eu estou na posição. Está vendo. Cristal dois. Dois mil cento e sessenta. Então eu tenho. Trezentos pontos a mais. Aqui na arena mundial. Então na arena mundial. Estou bem. Né. E a última arena. Eu não jogo arena RTA. Porque. A arena em tempo real. Ela tem os horários específicos. Então. Como eu jogo o jogo. Só for fun mesmo. Eu não fico perdendo tempo. Ah. Tem que estar logado aqui. Para fazer o RTA. Enfim. Aí eu nem jogo arena. Arena RTA. E a novice arena. Você só pode botar. Heróis três estrelas. E heróis quatro estrelas. Então vamos mostrar aqui. A gente dá. Você tem que usar seis heróis quatro estrelas. E três heróis três estrelas. Então qual é o meu time aqui? Ó. A Rydel está aqui novamente. A Iris está aqui novamente. A Karim está aqui novamente. Então os três heróis que eu uso na arena mundial. Eu uso aqui. Na arena dos nubinhos também. Novice arena. Ó. Os outros heróis. Ó. Jaden. O Jaden. É um mago três estrelas. Né. Ele está. Forma feminina. Porque o companion dele. É uma. É uma maguinha. Então quando você pega. Cinco companions. Você pode mudar a skin do boneco. Para usar a skin do companion. Então o meu Jaden. Aqui três estrelas. Né. Essa Blaze. Também é três estrelas. Muito boa. E a. Maria. Três estrelas. Beleza. Então são os três três estrelas que eu uso. Aí os outros quatro estrelas que eu uso. A Alicia. Não tinha a opção de pegar ela. Nos. Nos magos. Né. A Isabel. Está aqui. E a Seres. Os dois. Suporte que a gente pega lá. Na Jump Start Crash. Então. Se você for ver. O jogo já te dá praticamente todo mundo. Cara. Já te dá um time completo. Os heróis três estrelas. É fácil. E upar. Cara. Você. Porra. Um. Dois dias. Você consegue botar mais quinze. Se você for. Os recursos. Né. Cada herói. Está bem fácil. Os quatro estrelas. Também é tranquilo. Né. Só que demora um pouquinho mais. Você precisa pegar cópias. Os três estrelas. Você pega muita cópia. Né. Quatro estrelas. Demora um pouquinho mais. Mas também é fácil. Também é fácil. Os mais demorados. São os Nat 5. Nat 5 demora um pouquinho. Mas não demora tanto quanto antigamente. Antigamente. Era. Porra. Três meses. Para maximizar um Nat 5. Seis. Sete meses. Para maximizar um lendário. Hoje em dia. Não. Hoje em dia. Sei lá. Duas. Duas semanas. Você consegue maximizar um Nat 5. Você focar os recursos direitinho. E o lendário demora um pouco mais. Né. Mas é uma questão aí de um mês. Um mês focado bem. Aí depende da tua sorte também dos tiros. Né. Você dá um pouquinho de sorte. Consegue maximizar o lendário mais rápido. Mas. Padrão. Deve ser um mês. Para você maximizar um lendário. Mas enfim. Você vê. Tranquilo. São heróis fáceis de. De. Forcar. E. Eles dão bastante resultado. Cara. Nesse aqui. Também estou com 2.134 pontos. Então estou bem. Bem focado aqui na. Nova Icerena também. E. Como recompensa. Está vendo. Dependendo da tua posição. Quanto maior a tua posição. Mais diamante. E essa pedrinha aqui. Que troca pelas coisas lendárias. Você vai ganhar. E o. O negócio NFT. Vai ser aqui. Um recurso extra. Né. Que você vai trocar. Por runas NFT. E heróis NFT. Que ainda não lançou. Assim que lançar. Eu vou fazer. Um vídeo completo. Explicando como é que funciona o sistema de runa. Né. Como é que vai fazer para farmar as runas NFT. Como é que vai fazer para farmar os heróis NFT. E. Do mesmo jeito que tem aqui. Recompensa semanal. Do mesmo jeito que tem a semanal. Da Nova Icerena. Tem a da Arena Normal. Tem a da World Arena. Então você farma muito recurso semanal. Nas arenas. Né. Se estiver bem colocado. Então é isso. O videozinho ficou um pouco maior do que eu esperava. Mas eu espero que tenha ajudado. Foi bem ruchado. É. Se tiver qualquer dúvida no jogo. Pode perguntar nos comentários. Eu vou tentar fazer o possível para ajudar vocês. Esse jogo é muito complexo. Ele tem muita coisa. Se você vier aqui na enciclopédia. Tem guias. Skill guides. Né. O que que faz cada tipo de habilidade. E tal. Cara. Isso aqui é muito complexo. Para eu começar a falar sobre todo tipo de habilidade do jogo. Né. Então a ideia aqui é falar mais. Foi só falar mesmo sobre a Jump Start Quest. Para vocês que estão começando. Ter mais ou menos uma noção. De quem pegar. Né. Para montar o time certo. Porque nesse jogo aqui. Se você gastar recurso no personagem errado. Você vai ter que upar outro personagem. Vai demorar um pouquinho mais. E você vai ficar para trás. A ideia é sempre trabalhar em quem está rodando no meta. E o meta todo mês muda. Todo mês muda. Recentemente. Tivemos a mudança aqui. Vamos ver. Os heróis que foram retrabalhados. Vamos mostrar aqui. Eu sei que foi a Dalve recentemente. A Kauli. Então o Larx também foi trabalhado recentemente. Não quer carregar. Mas enfim. Esse jogo. O meta está sempre mudando. Às vezes heróis que não valem nada. Passam a valer muita coisa. Então. A ideia é ir upando tudo. Vai upando todos os bonecos aos poucos. Para você ter. Um timezinho meta. Mas o jogo dá muito recurso. E o primeiro time é muito fácil de montar. Dá para montar rapidamente. Para você ter ideia. A minha conta é bem antiga. Eu joguei desde o lançamento do jogo. Fiquei uns anos parado. Mas eu já tinha muita coisa na minha conta. Voltei recentemente. Mas o GH. Nosso brother aqui. Que fez a gente voltar a jogar. Ele deu uma sumida. Eu acho que ele parou já. Mas enfim. Vou mostrar a conta dele aqui. Rapidamente. Ele deve ter uns dois meses de jogo. O GH. Aqui. Nossa. Está uma semana sem logar já. Está level 60. Vamos ver a arena dele. Quase 1700 pontos. A minha arena está 1800 e pouco. Então ele está bem próximo de mim. Bem parecido o time com o meu. Rafetia. Dela Shine. Verônia. Angélica. Larques. Ceto. Din. Só que ele botou o Sigmund. E a Valze. Eu uso em vez do Sigmund. A Dalve. Em vez da Valze. Tem o outro herói. Que está faltando. O Duane. O Duane. Então a diferença do time dele para o meu time. São só esses dois bonecos. O resto é tudo igual. E ele já montou. Em dois meses. Ele montou. Está todo mundo. Isso aqui. Quando é estrela vermelha. Porque já está 12 estrelas. Está todo mundo pardo. Estrela roxa. É o padrão. Seis estrelas. Está vendo? Então ele avançou rapidamente. Em muito pouco tempo. E a minha conta. Tem dois anos. Tem dois anos. Basicamente. A defesa da guild dele. Novice Arena Formation. A formação da Novice dele. Igual a minha. Basicamente. Né? O Jader. A Maria. A Alicia. A Rydel. O Blaze. Aqui é o Britton. O Britton também é muito bom. Eu estou usando a Karim. Mas o Britton também é muito bom na Novice Arena. O dele está mais 14. Muito bom. Também é um ótimo boneco para botar aqui. A Isabel. E aqui. Ele está usando a... A espécie aqui. No lugar da Seres. Porque a Novice Arena. De vez em quando. Eles falam. É proibido usar um herói específico. Semana passada. Não podia usar a Seres. Como ele está 7 dias sem logar. Ele tinha trocado. Né? Eu também estava usando esse herói aqui no lugar da Seres. Né? Na semana passada na Novice Arena. Mas nessa semana a gente bota a Seres de volta. E o time fica aí. Então, ó. Ele está vendo? Ele está 1875. Com um time bem parecido com o meu. Né? Só que. Como. Né? O time dele não está tão upado. Não está todo mundo. Mais 15. Né? Lá. Mais 14. Aqui mais 15. Mais 11. Não está todo mundo upado. Sabe? Mais 14. Então, ele tem menos recursos. As runas dele não são tão boas quanto as minhas, né? Porque eu já joguei o jogo dois anos. Então, tem as runas muito roubadas lá para usar. Mas ele está bem para caramba. 1800 pontos é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu demorei muito para chegar nesse nível aqui, né? E a World Arena dele. Está vendo? 1800 pontos, cara. Muito bom. Isso que ele está 7 dias sem jogar. O recorde dele foi em 1931. Na World Arena. Novice, 1975. E a Arena, 1841. Então, pô. Cara, em dois meses o cara já está com a conta equiparada com a minha. Que tem, sei lá, quantos anos. Né? Então, é bem fácil você evoluir nesse jogo. É só você upar os bonecos certos, né? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu, em breve, vou fazer mais vídeos sobre esse jogo, né? Conforme sair o próximo update aí dos NFTs. Eu vou por cá, explicar direitinho como é que vai fazer. Como é que vai funcionar os esquemas para vocês aprenderem tudo direitinho, né? E para quem está jogando aqui neste servidor. Eu, em breve, vou começar a fazer os guias, né? Tem muita coisa, né? Porque tem o Evil Castle. Tem o Guia de Boys. Tem o Guia de Co-op. Tem o Gate of Chaos também. Que dá muita coisa boa aqui. Tem o Guia de Raid. Né? Então, tem muita coisa, cara. Para falar sobre o jogo. Então, esse aqui foi só o primeiro vídeo. Ficou um pouquinho mais longo. Mas, se você gostou, deixa seu like. Se te ajudou com alguma coisa lá. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, beleza? E para conteúdos como esse aqui, ao vivo. Fala na live. O link está na descrição, beleza? Sempre quando eu faço live, eu transmito um pouquinho de Brave Nine, né? Brown Dust. A gente faz um pouquinho aqui. O jogo aqui é bem rápido. As diárias do jogo é bem rapidinho. Então, o problema maior é o início, né? Tem muita coisa. A campanha do jogo é muito grande. É um jogo de 5 anos. Então, tem muita campanha. Muito PVA para fazer. Mas, depois que você avança o PVA todo. O jogo é bem tranquilo de manter. É um ótimo side game, né? E vindo o NFT aí, não custa nada dar uma olhada e começar a se aprofundar no jogo antes que lance o servidor. Quando sair o servidor, quem conhece o jogo vai deslanchar e vai conseguir ganhar muito mais grana do que quem não conhece nada do jogo, né? Então, é isso. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos. Até a próxima família.